Dificilmente eu apareço aqui como o Vini, né? Geralmente eu apareço como o Jacinto Manto do Mistério. Mas eu coloquei pra fora algo que há muito tempo eu carrego, né? Falando sobre racismo. Eu falei lá no meu Instagram. Se você não me segue, por que você não me segue? Já me segue aí no meu Instagram. Eu compartilhei três episódios recentes que aconteceram comigo e eu vou falar aqui pra vocês três coisas que me feriram muito, que me causaram muito impacto. E, assim, eu falei lá com muita dificuldade, né? Eu não consegui colocar a cara pra falar. Eu simplesmente escrevi o que aconteceu comigo. Porque é algo que dói bastante, né? Só quem é negro sabe o que outro negro passa. E são coisas que por muito tempo eu me calei, não quis falar, não quis expor. Justamente porque eu pensava assim, meu, pra que eu vou falar sobre essas coisas? Vai todo mundo falar que há mais um negro querendo chamar atenção. Mas a verdade é que não é mais um negro querendo chamar atenção. O racismo existe ainda em 2020. Eu lembro de uma frase que minha mãe, ela falava assim, ó. Que o negro, ele não pode ser só bom. Ele tem que ser três vezes melhor do que as outras pessoas. Porque senão ele não consegue competir. E eu não entendia isso, sabe? Eu confesso que eu não entendia. Só que o tempo passou e eu entendi que realmente existe uma desvantagem entre negros e brancos na sociedade. Infelizmente existe. Eu vou te contar três coisas que aconteceram comigo. Eu já sofri vários episódios de preconceito no decorrer da minha vida, infância, adolescência. Mas algumas manias que eu carrego desde a infância comigo pelo preconceito, pelo racismo é quando eu tô numa loja, no mercado, em alguma situação, eu não ando nas beiradas. Por exemplo, o corredor tá aqui. A prateleira tá aqui. Eu não ando perto de prateleira. Eu ando no meio e com as mãos pra trás. Ou sempre assim. Pras pessoas, as câmeras verem aonde está a minha mão. Entendeu? Porque eu tenho certeza que tem alguém pensando que eu vou roubar alguma coisa ali. Outra coisa que acontece muito e você que não é negro não sabe disso. É muito comum você entrar dentro de um estabelecimento e ter um segurança que tá lá na porta. Só que a partir do momento que ele vê um negro entrando no estabelecimento, você pode ter certeza que ele não vai ficar mais na porta. Ele vai sair da porta. Eu sou um cara muito sonhador, assim como talvez você seja, sabe? E desde pequenininho, eu sou muito ambicioso. Aquela ambição boa, sabe? De querer conquistar, de querer vencer. Sabe quando você nasce e você fala assim, meu, eu não tô nessa terra por qualquer coisa. Eu tenho um propósito. Eu vou conquistar minhas coisas. Eu vou batalhar, vou romper. E desde pequenininho, eu sou muito sonhador. Eu projeto minha vida. Aí um dia eu vou ter um carro assim, uma casa assim, uma esposa, um filho. E eu sempre projetei muito a minha vida. Mas o racismo atrapalha demais as conquistas de um negro. Eu vou contar três casos aqui pra você que me rasgaram a alma, sabe? Três casos onde me trouxe muita dor. Aos três anos atrás, mais ou menos, eu fui comprar o que seria o meu primeiro carro, né? Eu fui na concessionária, foi eu, minha esposa. Agora minha esposa, né? Na época era namorada. Mas um casal de amigos, negros também. E quando a gente entrou lá, depois de procurar o carro o dia inteiro, sabe? O dia inteiro. Aí eu achei. Sabe quando você fala assim, é esse daí. Eu vou querer esse carro. Ih, carro grande, legal, sabe? E o vendedor veio, né? Aquela cara, tipo... Aí eu falei, moço, tem como você mostrar esse carro pra gente, né? E eu sou, assim, quem me conhece sabe, eu sou educado. Eu tô falando aqui assim desse jeito, mas eu sou bem educado. E aí eu falei, tem como você mostrar esse carro pra gente, por favor? Aí ele olhou assim, ó. Meu, me falta palavra, sabe? Pra tentar expressar o que aquele cara falou pra mim. Eu vou te mostrar esse carro aqui. Esse, outro carro, tá? Vou te mostrar esse carro aqui. Que ele é mais em conta. Ele é mais barato. Eu fiz a mesma cara que você deve estar fazendo agora, assim. Né? Aí minha esposa já ficou meio estressada. Ele começou, falou, mas por que você tá mostrando esse carro? Sendo que a gente não perguntou desse carro. A gente quer ver o outro. Ele, não, é porque esse daqui é mais barato, né? Fica melhor, é mais barato. Mais acessível. Na hora você não sabe se você chora, se você... Sabe se você pega a coragem e quer esfregar na cara da sociedade algumas coisas, né? Mas eu falei, não, moça, é aquele ali. Eu quero ver aquele ali. E aí ele falou, é, mas como que vai ser a forma de pagamento? Aí eu me segurei de novo, né? Aí eu falei assim, vai ser a vista. Vou pagar a vista. O tratamento mudou. Me deu café, me deu um monte de coisa. Aí senta ali, na cadeira, não sei o quê. Esse foi um dos casos. Agora segura os outros dois. Antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu só falar. Eu amo a polícia militar, tá? Muitas pessoas da minha família são militares. E eu sei que tem muitos policiais que são corretíssimos, trabalham pra proteger a população. E eu amo de verdade, de todo meu coração, a polícia militar. Mas existem, como todos os setores, existem as maçãs podres, né? Eu tava andando em São Paulo com o meu carro, uma roda legal de São Paulo, tudo tranquilo, tal, somzinho. E o policial, ele, dois policiais pedindo pra eu encostar. Até aí, normal, tranquilo. A abordagem de rotina, normal. Eu já tava com outro carro, o carro mais legalzinho, entendeu? Não tem problema você abordar o cara, mas o que o policial falou, meu, aquilo ali me rasgou. Acabou. Meu, acho que tem coisa que é desnecessária, sabe? O cara, ele chegou pra mim e a pergunta que ele fez. Como você comprou esse carro? Como alguém compra as coisas? Trabalhando, suando, ralando. Não era mais fácil ele chegar pra mim e falar assim, você roubou esse carro? Ou você vendiu droga pra comprar esse carro? Você é o dono da quebrada? Aí eu expliquei pra ele, falei, não, esse carro é meu. Eu comprei, eu trabalho, sou youtuber, sou comediante e tal. Eu comprei esse carro. Esse carro é meu. Onde você mora? Por que você tá andando nesse bairro? Falei, eu moro nesse bairro. Falei, ah, entendi. Segue aí. Não pediu meu documento, não pediu documento do carro, não pediu nada. Era simplesmente porque um negro estava em um bairro legal dirigindo um carro legal. E assim, gente, que eu tô falando pra vocês, não é nada de 1930, não. No 1940, eu tô falando de agora, tá? 2020. Eu fui com a minha esposa pra gente comemorar mais um mês do nosso casamento, né? E a gente escolheu comemorar num restaurante legal que tem aqui em São Paulo. E aí, beleza. Tava lotado, né? Pedido pra gente sentar no bar. Aguardar na recepção. Que é uma espécie de barzinho. As pessoas ficam sentadas ali. Eles ficam servindo algumas coisas. Enquanto isso, tá tranquilo. E aí, o garçom passava de mesa em mesa. Anotando pedido. Quer beber alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Passava, passava de um lado pro outro. Passava, passava pela minha mesa e nada. Passava, passava. Chegava gente, ele passava, anotava, servia. E aí, na minha mesa, nada, né? E aí, eu não gosto de chamar atenção, entendeu? A minha esposa fala, você tem que falar essas coisas. Eu não gosto de falar. Justamente eu não falo assim, ah, é negro querendo chamar atenção. Então, eu me calo. Eu vejo as coisas e eu me calo. Até que chegou um casal. Um senhor, né? Um casal branco. Pediu pra sentar na nossa mesa. Eu posso sentar na sua mesa e tal? Porque tá anotado. Eu falei, claro, senta. Pode sentar com a gente. Sentaram ali. Ficou uns quatro. Na hora que o casal sentou, assim que o casal sentou, você já sabe o que aconteceu. O casal branco sentou na nossa frente. O garçom veio. Deu as costas pra mim. Anotou o pedido. Do casal branco. Como se não tivesse ninguém ali. Sabe? Como se não tivesse... Como se o casal estivesse sozinho. O senhor, né? Ele percebeu aquela situação e falou, você não vai falar com o meu amigo, não? Você não vai pegar o pedido do meu amigo aqui também, não? Ele, ah, tá. O que você quer? Eu falei, não. Não precisa de nada, não. Fica trancando. Acabou que a nossa noite foi assim. Que a gente chorando em cima da mesa. A gente comendo triste. E pagando o mesmo valor que as pessoas estavam pagando ali. só que tendo um atendimento diferente. A realidade é que, infelizmente, o racismo ainda vai demorar um pouquinho pra acabar. Pois um bocão. Não sei. Mas enquanto não acaba, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui pros meus irmãos. E não só pra quem é negro, mas você que sente que a sociedade te limita, coloca uma barreira. Arrebenta essa barreira, sabe? Sonha. Sabe? Faça planejamento. Conquiste. Vai atrás dos seus sonhos. Não abaixa a cabeça pra ninguém. Se a sociedade tentar colocar o limite até você, não aceita esse limite. Vai pra cima. Graças a Deus eu tenho conquistado os meus sonhos. Tenho lutado em prol dos meus objetivos. E Deus tem me abençoado. Tem me permitido viver grandes sonhos. E eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor que você. Eu tô lutando pra conquistar grandes coisas. E eu vou conquistar grandes coisas. Eu sou um negro sonhador lutando contra o racismo pra conquistar os meus sonhos. E essa é a mensagem que eu deixo pra você. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu like se você gostou. Deixe um comentário aqui. Conta a sua experiência. Se você já passou por alguma situação. Beleza? Dia 6 e dia 11 eu espero você lá pra um curso gratuito sobre como trabalhar. Pra internet. Inscrição você faz aqui embaixo. Tamo junto. Vamos sonhar.